Estamos de volta a segundo bloco do Antenados na Geral, dando continuidade a nossa série de grandes juízes de Israel. Estamos falando hoje sobre o sumo sacerdote e juiz Eli, que vivia uma dualidade entre o serviço a Deus e uma grande tolerância ao pecado de seus filhos. Não necessariamente é o pecado do povo, e essa é uma das minhas perguntas, porque as pessoas quando falam sobre ele, falam que ele era tolerante para aquilo que os filhos faziam. E muitos, eu já vi até pregar sobre isso, que ele tinha tolerância com o pecado do povo como um todo. A gente consegue entender que a tolerância dele era com o pecado generalizado do povo ou somente com os queridinhos, os filhinhos dele? Como é que vocês entendem essa tolerância aos erros? Isso porque ele via, ele fazia a vista grossa, mas era porque eram os filhos ou ele tinha essa vista grossa? A gente pode aprender com a Bíblia com o povo como um todo. Eu não sei que nível de tolerância as pessoas podem interpretar. 1 Samuel 2, 23 a 25, mostra um momento em que Eli repreende os filhos, pela postura que eles tinham. Mas também ali diz que eles não ouviram o pai. Então há um lado também da rebeldia, né? A culpa também é sempre do pai? Só um pai que é intolerante, quer dizer, tudo bem. Deixa eu perguntar para os filhos de pastor que estão aí do lado. Porque geralmente é... Pois é, porque a Bíblia não nos descreve como foi a criação desses filhos. Nós não temos subsídio para entender se Eli foi um pai negligente durante a criação. Nós estamos lidando com Eli, com dois homens, já dois homens já, dois filhos maduros. Filhos que no momento dessa narrativa são homens pervertidos, promíscuos, rebeldes, não são obedientes ao pai. Agora eu vou... Não estou aqui inocentando Eli, mas vou simplesmente botar nele um rótulo de um pai que passa a mão na cabeça do filho. Ali há registrado uma repreensão. Filhos, não deve ser feito assim e tal. E a Bíblia fala ali, eles não... Quando Deus fala e repreende, enfim, fala com Eli, a maioria das vezes a repreensão é direcionada aos filhos. Eli, que negócio dos seus filhos dos filhos? O mau comportamento dos filhos. Porque querendo não, isso é uma coisa que a gente pode... Hoje em dia é lindo você entender que... Por exemplo, daí eu tiro uma pergunta. Se temos um pastor local em uma igreja e os seus filhos não são crentes, isso descredibiliza um pastor de estar à frente das ovelhas daquele rebanho? Eu entendo que não. Então, até porque, se não me falo a memória, Samuel, o grande juiz, sacerdote e profeta, a Bíblia nos conta a história de que os filhos de Samuel não eram lá flor que se beijassem. Eles tinham um comportamento desajustado para o pai que tinham e para o próprio contexto espiritual que viviam. E nem por isso ele foi descredibilizado, Samuel, para estar à frente da liderança do povo de Deus. Então, eu entendo que isso, de modo algum, negativo, chamado de alguém. De uma pessoa, de um pastor, de uma liderança séria. Agora, relacionado a Eli, é complexo a gente falar que ele era ou não era tolerante. Mesmo porque a gente não tem uma narrativa bem detalhada sobre a vida de Eli. Agora, a gente tem algumas pontuações que, de fato, nos dão o entendimento de que, de alguma maneira, ele era mais flexível com o trato com os filhos e não deveria ser, uma vez que a responsabilidade espiritual estava sobre ele, mesmo porque ele era o sumo sacerdote. Então, ele era o responsável mó em relação àquela realidade espiritual que o povo experimentava. Agora, a gente sabe que, no contexto de liderança, existem, hoje, em uma linguagem contemporânea, existem vários tipos de liderança, vários estilos de liderança. Liderança autocrática, liderança democrática, liderança servidora, liderança laissez-faire, aquela liberal. Então, nesse momento, parece-nos que o estilo de liderança, até mesmo, quem sabe, por causa da própria idade, porque a Bíblia vai pintar ali como um homem já velho, já sem força. Então, quem sabe, esse estilo de liderança, usando uma linguagem contemporânea, uma liderança mais liberal, fez com que ele, talvez, fragilizasse um pouco a sua responsabilidade em relação à liderança espiritual que tinha sobre a nação. Então, talvez isso possa ter dado uma magnitude maior aos filhos, né? E as consequências desse afrouxamento, acabar culminando com a morte, com o roubo da arca, lá pelos filisteus, e por aí vai. Mas eu não entendo que ele tenha sido tão tolerante assim. Tão omisso. Deixa eu fazer a mesma pergunta, eu quero ver os pastores nessa contextualização do que ele viveu. Hoje, a cobrança em cima do pastor, talvez não é mais tanto sobre o preparo dele, o pastor é, como é que está a família, como é que são os filhos? Os membros de uma igreja, vê o todo. Não sei se é bom até certo ponto, mas até certo ponto também, enfim, uma vez o filho está grande e tudo, qual é a responsabilidade, às vezes, ou culpa que um pastor tem? Mas vocês entendem que, às vezes, se o pastor não tem a família, ou pelo menos os filhos que servem, que estão na casa de Deus, ou se estão, estão que nem Hófine e Finéas, deitando e rolando, fazendo de tudo, isso tira um pouco a credibilidade, o respaldo do pastor de estar à frente daquele rebanho? Nós temos duas situações, quando a gente fala de Hófine e Finéas, e se aplica muito para o tempo de hoje. Por quê? Porque nós temos duas pessoas que vivem também do sacerdócio. Entendi. Há um nepotismo envolvido na coisa. É aquela velha história, eu fundei o ministério, agora, meus filhos não têm vocação nenhuma, mas um deles vai assumir. Vai permanecer na família. Vai permanecer, entendeu? Porque eu não vou dividir isso que eu construí, mas quem construí foi Deus, não foi você. Mas aqui isso era lei, né, Pachim Moisés? Isso era lei sacerdotal, né? Não, mas eu estou aplicando para o nosso tempo. Estou aplicando para o nosso tempo. De alguma maneira, aqueles meninos usufruíam das benesses de serem reportadores do povo a Deus, de serem ministradores do povo, e descumpriam as suas obrigações, envergonhavam o nome de Deus, e o seu pai, como sumo sacerdote, não os repreendia devidamente. Isso é seríssimo, porque a mesma coisa pode estar acontecendo em muitos ministérios, em que os filhos estão aprontando, estão mamando na teta, e não tem testemunho, não tem vida, e estão saindo com as meninas da igreja, e estão não sei o que lá, e estão pegando dinheiro da igreja e tal, e estou passando a mão por cima, porque é a minha família. E o povo depois, quando entra numa depressão, que vai cada um para um lado, que rompe o ministério, que vai romper. Olha o que aconteceu, vai romper. Olha a história que aconteceu com ele. Olha a história que vai acontecer, olha como que ele morre depois. Os filhos morrem e ele morre. Olha como é que ele morre, olha que forma esquisita de morrer, cair, bater com o pescoço, quebrar. Meu Deus. Então, eu acho que tem essa aplicação. Segunda questão é a seguinte, eu estou criando meus filhos na administração do Senhor. É bíblico. Primeiro Timóteo capítulo 3. Se meus filhos não estão em sujeição, eu não estou preparado para ser pastor. Bíblia. Bíblia. Interpretação disso, vamos variar para cá e para lá? Amém. Bíblia. O que está escrito na letra... Bíblia na sua casa, não é? Não é o que a Bíblia fala? Se eu não sou bispo na minha casa, como é que eu vou ser? Agora, os meus filhos chegaram à maior idade, se envolveram com isso, foram namorar uma pessoa errada. 14, 15 anos já é a maior idade quase mental hoje, né? Foi isso, foi aquilo. Quem sou eu para julgar? Agora, tem filho aí com 10 anos, 11 anos, 12 anos, que já está demonstrando o seu caminho contrário à palavra de Deus, com a permissividade dos pais. E o pai é um pastor, é um líder. E muitas vezes, por quê? Porque ele está mais preocupado com o ministério, ou com a pregação, ou com a visita, ou de atender alguém, do que com o seu respaldo que é a sua casa. E aí, eu acho que ele priorizou a sua função sacerdotal e ignorou a sua função de pai. E a gente vai aplicar isso para cada um de nós aqui, e eu vou ter vergonha de uma atitude minha, ele vai ter de uma atitude dele, porque todos nós temos que botar a mão na palmatória em algum momento. Agora, não podemos descansar, falar, não, esse menino não quer nada com Deus mesmo, não, o problema é dele. Não, a Bíblia diz que para ser um bom pastor, eu tenho que lutar pelo meu filho, para ter insujeição. Agora, isso é um investimento que começa do garoto. Agora, eu deixo correr frouxo, na minha casa, uma brigada danada, mas eu me escondo em todo mundo, porque o corpo de aquanão não pode saber das minhas crises com a minha mulher. A gente não se acerta, e os meninos estão vendo aquilo. Quando eles chegam com 14, 15 anos, eles vão acreditar no que eu prego. Ah, Marcos, fala para a sua mulher, eu te amo. Ele fala, calma aí, isso é uma piada. E aí, ele, ó... Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu quero ainda continuar nesse assunto, porque às vezes também não é nem doloso, às vezes não há nem intenção de que isso aconteça, porque a pessoa está tão... é uma boa intenção, estou tão focado no ministério e na igreja, e esqueço... vamos lá, se a gente pegar a história, pelo menos, dos grandes fundadores, das grandes denominações da igreja do Brasil, quando não tinha nada, eles tinham que dar 100% da vida deles para aquilo, a gente vê um pouco de problemáticas, assim. Às vezes não é intencional, mas a Bíblia é Bíblia, continua falando, meu irmão, larga um pouquinho o ministério, né, a igreja é noiva de Cristo, tu tem a tua, é mulher de Cristo, tu tem a tua em casa, então não vai querer ser adulto, não, com a igreja. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, eu volto até já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.